Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre uma alegria poder estar com você falando sobre temas relevantes para o nosso dia a dia Não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia também pela sua interação conosco através das redes sociais, mandando sempre a sua opinião mandando as suas sugestões de tema estando conosco no dia a dia não apenas aqui no Cabeça Pra Cima na programação da Rede Boas Novas de televisão mas também nas nossas redes sociais você é precioso e é muito bom poder saber que o que a gente faz aqui tem abençoado a sua vida em tantos sentidos e onde você está saiba que nós não trabalhamos sozinhos nós, além de toda a nossa equipe aqui da Rede Boas Novas de televisão temos também um exército de pessoas que nos acompanham, que oram por nós e que nos ajudam financeiramente com aquilo que podem e nem precisam ser valores grandes precisa ser um valor do coração um valor do coração semeado no reino de Deus e o Senhor vai fazer com esse valor aquilo que Ele quiser aquilo que é possível fazer viabilizando que estejamos no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus e levando o amor dEle até você muitíssimo obrigada a você querido semeador que tem tido a visão correta de semear no reino de Deus cumprindo aquilo que Ele mesmo nos ordenou que apresentássemos Jesus a todas as pessoas mais uma vez a todos vocês que nos acompanham o nosso agradecimento a nossa oração de que o Senhor possa estar presente na sua vida te cobrindo de graça, de misericórdia e de bênçãos todos os dias hoje a gente vai falar sobre um tema que não deixa de ser do interesse de todas as pessoas está chegando aí o próximo Enem já ouviu falar do Enem? claro que sim o Exame Nacional do Ensino Médio que acontece todos os anos e tem por objetivo avaliar os nossos alunos ao final do Ensino Médio criando também as oportunidades ou viabilizando seu acesso a universidade o Enem está chegando gente e a gente quer saber o que mudou para o próximo Exame Nacional você sabe o que mudou? então fica aí com a gente porque nós vamos hoje entender tudo para o próximo Enem começamos com o nosso informativo o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2017 está chegando e uma das principais novidades para esta edição é a realização das provas em dois finais de semana mais de 6 milhões e meio de candidatos se inscreveram para fazer as provas nos dias 5 e 12 de novembro o Exame serve como passaporte para participar do Sistema de Seleção Unificada programa do governo federal que classifica candidatos a uma vaga em universidades públicas utilizando somente a nota do Enem sem a necessidade de fazer o vestibular tradicional em instituições privadas o Enem serve de nota para a concessão de bolsas de estudo que podem chegar a 100% outros programas de educação também utilizam o Enem como seleção por isso, essa prova se tornou tão importante ao longo dos anos para quem busca qualificação profissional por meio da educação pois é, né? então a gente está aí falando sobre o Enem é um exame importantíssimo que tem acontecido aí no nosso país todos os anos e hoje a gente quer saber tudo sobre o próximo Enem informações relevantes e que fazem diferença para quem está envolvido nesse processo e para quem acompanha os alunos também não é mesmo? gente, para falar sobre o tema eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Orlando Stibler Orlando é professor de história falei certo, né? isso, deu certinho perfeita pronúncia bacana muitíssimo obrigada muito obrigado a você pelo convite isso aí porque é sempre importante a gente falar sobre o Enem sem dúvida um exame que gera muita tensão na garotada sem dúvida e que foi um critério que foi cada vez mais sendo bem aperfeiçoado ao longo do tempo acredito que o Enem foi melhorando, né? e cada vez mais ele é um exame hoje que o aluno tem que estar preparado ele tem que estar preparado ao longo de um longo período não é só agora agora ele tem que mudar desacelerar vamos falar disso depois é isso aí muitíssimo obrigada obrigada pela sua presença conosco também conosco hoje o Leonardo Pinheiro Leonardo é professor de matemática no Simplifica Concursos também vai ajudar a gente aqui a entender todo esse processo muitíssimo obrigada pela sua presença eu que agradeço o convite os concursos que ficam aí de olho no Enem buscando capacitar cada vez mais os alunos para eles estarem prontinhos na hora da prova sim, porque o Enem é o futuro da nossa juventude os nossos jovens lá estão ansiosos pela chegada do Enem não só para o ensino superior como também para o ensino técnico verdade, verdade vamos falar um pouquinho sobre essa questão também ao longo do nosso papo aqui hoje e nosso terceiro convidado completando o time de hoje Luiz Carlos de Souza professor de língua portuguesa e literatura meu Deus do céu obrigada por estar aqui com a gente eu que agradeço a questão da linguagem seus códigos é uma coisa bastante importante dentro do processo do Enem então você tentar compreender entender interpretar a língua portuguesa dentro das suas variações é um desafio para o candidato então ele tem que estar sintonizado com com as normas e os critérios a interpretação é fundamental dentro dessa avaliação nacional verdade e parece que interpretação é uma das questões mais críticas nos nossos tempos atuais a gente vai já já aprofundar também um pouquinho nisso eu já queria te fazer uma pergunta inicial essa é pra você a questão dos neologismos da linguagem coloquial de hoje a gente está usando tanta abreviatura as palavras elas não são mais escritas parece que a gente deleta a vogal só escreve com suante essa forma de comunicação mais dinâmica de hoje isso acaba interferindo no momento do exame isso complica um pouquinho a cabeça dos alunos para a questão da linguagem formal e essa linguagem do dia a dia ou não acaba interferindo sim porque você fica um tanto quanto viciado na linguagem informal e quando você está prestando um concurso está sendo testado você tem que ficar focado na linguagem culta entendeu a coloquial o nosso dia a dia né mas você está ali dentro de um exame em que a atenção especificamente na prova de redação é você se expressar dentro de uma linguagem culta observando as normas dessa linguagem e as vezes o candidato ele se perde um pouco entre as abreviações a linguagem do dia a dia com a linguagem que ele tem que se expressar naquele momento que é um processo de avaliação e muitas vezes sem querer interromper mas aqui é assim aqui é bate-papo entendeu bate-papo porque muitas vezes ele esquece que é um documento oficial muitas vezes ele esquece que a prova é um documento oficial e quantas vezes nós já vimos provas foram zeradas eu não digo nem pela linguagem coloquial mas por colocar lá um recado vou para a praia o hino do Palmeiras já aconteceu num outro ano então agora inclusive foi divulgado ontem se não me engano quais são os motivos de zerar uma prova da de redação né então tem algumas questões como por exemplo colocar o nome errado assinar fora do local adequado então existem essa questão também você perder a redação é muito difícil a questão da da redação nesse exame de proporções gigantescas em que o trabalho com a redação ela não é muito divulgado né durante todo o processo do ensino médio e quando você quando o aluno está no terceiro ano ele se depara que ele tem que fazer uma prova de redação que tem um peso muito grande sem dúvida entendeu e isso causa sim um certo temor tá mas a dica que eu sempre digo é você tentar trabalhar esse processo de produção textual ao longo de um bom tempo dentro da sua formação do ensino médio porque isso é um processo então você evitar falar usar gírias palavras abreviadas sempre ter em mente que ali você tem que usar a linguagem a norma culta ou o professor como fugir do tema também ou como fugir do tema as abreviações elas são terríveis entendeu aquela redação da proibição da publicidade infantil que foi recordista em zeros mais de meio milhão de zeros no enem porque simplesmente as pessoas fugiram do assunto o tema era sobre a proibição da publicidade infantil as pessoas não entenderam a mensagem então como o português é importante para interpretar questões das mais variadas naturezas mas especialmente a redação tem a questão também do plágio porque os nossos jovens estão acostumados a citar sobretudo nas redes sociais frases textos que não são deles então se você cita um texto uma frase um pedaço de uma música numa redação e não dá o devido crédito ao autor a sua redação é zerada uau vou atropelar um pouquinho vamos lá o que que faz primeiro assim qual é o grande objetivo da redação na prova do enem o que que se quer com a redação na prova do enem que domine a estrutura da língua entendeu o grande objetivo é que você saiba se expressar dentro da língua da sua língua pátria entendeu que você tenha digamos assim a desenvoltura em se expressar corretamente observando as normas e todo um processo de construção de pensamento e desenvolvimento dessa linha que é pré-estabelecida através do tema entendeu o expressar é fundamental perfeito mas aí o grande objetivo é você mostrar o domínio da língua mostrar o domínio da língua mas aí você não pode fugir do assunto é e eu trabalho com atualidades além de história eu trabalho com a matéria que é confeccional que não é obrigatória nos colégios mas em vários colégios do Rio que eu trabalho eu trabalho com atualidades porque é uma forma de ajudar na parte da redação na parte português porque é uma forma de você oferecer subsídios por um tema você imagina você pinta um assunto sobre a questão uma problematização sobre uma questão da intolerância política ou religiosa e a pessoa não sabe escrever então é evidente que o conteúdo também é importante é evidente que a norma culta a forma de escrever é fundamental mas o aluno tem que desenvolver aquelas 20 linhas aquelas 30 linhas então ele tem que ter são 20 são 25 25 linhas nem eu nem você são 25 linhas se fizer menos não pode tem que ser ali na o mínimo é 7 se fizer menos 7 linhas é 0 a partir de 7 linhas o ideal é estar no objetivo na meta e sem aumentar a letra e sem diminuir a letra tem a malandragem e sem parar no início tem aluno que é bem esperto ele vai lá e escreve ao invés de terminar no final da linha ele escreve uma palavra na outra linha bota o ponto e já pula aquela linha não é contada e o examinador ele sabe sendo que esse ano inclusive quem vai fazer a correção é uma banca chamada Vunesp e são pessoas experientes sabem quando o aluno não tem conteúdo quando ele vai querer dar uma enrolada eu sou portuguesa que sabe mais do que eu você tem como perceber entendeu quando aquilo ali está fugindo da proposta está digamos assim enchendo a língua então é fácil você perceber agora tudo bem o domínio da língua o domínio da língua culta essa questão toda mas aí se abrevia uma palavra isso invalida tira ponto sim você acaba perdendo pontuação eu sempre digo para os meus alunos assim a prova de redação ela vale mil pontos então eles já tem mil pontos então na realidade você não vai adquirindo os mil pontos você vai perdendo então o importante é você perder menos sim entende você tentar ou manter os mil ou ir perdendo o menor possível e essas coisas das abreviações do tipo assim você para para entendeu é comum entendeu você não colocar preposição por inteiro você corta ela isso é uma avaliação que você acaba perdendo porque está em jogo ali o seu domínio da língua entendeu como é que você trabalha isso de uma forma escrita entendeu e é inevitavelmente você acaba se prejudicando nesses pequeninos detalhes que são importantes dentro de um contexto geral da linguagem não é não é uma exigência assim muito forte que se não se possa nem usar um pouco essa questão da linguagem coloquial uma vez que os alunos são tão expostos no dia a dia uma vez que isso é válido para muitas vezes discursos interpretações o seu dia a dia que se exija numa hora de um exame onde na verdade você quer ver o domínio interpretação afluência questões um pouco mais abrangentes a gente acaba perdendo o ponto por uma coisa que na verdade é realmente usual e que dependendo do contexto daqui a pouco vai ser absorvido pela língua culta como você está colocando como correto porque virou porque a língua ela é viva ela vai se mudando por exemplo como os estrangeirismos exatamente isso depende muito em relação do olhar da banca entendeu a banca ela ela pode ser ou não tendenciosa ao a flexibilidade da interpretação de como o candidato se expressou de que maneira ele percorreu aí pelos caminhos da língua mas não se pode esquecer que é um concurso e que você está fazendo uma avaliação em cima da sua língua e ali é uma coisa acadêmica então você não pode desviar ou menosprezar a questão acadêmica porque você está dentro de um concurso é a grande oportunidade também que se tem de forçar um pouquinho para o lado de cá para tirar as pessoas desse dia a dia e desse relaxamento com a língua que acontece efetivamente a gente até falou aqui sobre o objetivo da redação eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo e eu queria voltar com vocês para a gente falar um pouquinho do objetivo do Enem muitas vezes a gente até considera hoje que o Enem ele é o passe para a universidade é o que viabiliza o ingresso dos alunos na universidade mas eu entendo que o Enem vai muito além disso queria portanto entender com vocês um pouquinho mais do objetivo do Enem ok? vou para o intervalo e a gente volta já já isso aí gente olha só está pertinho 5 a 12 de novembro vai estar acontecendo aí o Enem que é o Exame Nacional do Ensino Médio é um exame importantíssimo que busca avaliar o desempenho dos nossos alunos ao longo do ensino básico e a gente está aqui com uma galera bacana para nos dar informações sobre o exame desse ano antes de falar até sobre o que mudou qual é o grande objetivo do Enem? tem alguns objetivos um objetivo imediato sem dúvida é a aprovação para o ensino superior mas evidentemente que por trás disso tem muita coisa e acho que a educação não passa só por uma prova ela passa por toda uma formação ao longo de algum tempo e pensarmos num futuro de um país com profissionais com pessoas com uma formação acadêmica sólida com uma formação moral com uma relação de admiração pelos professores pela educação então eu acho que a educação passa muito mais do que por uma simples prova do Enem eu acredito que inclusive o Brasil necessita disso eu acho que o Brasil hoje como a gente está vivendo uma crise moral muito grande institucional política eu acho que a educação é o caminho então pensar o colégio a escola como um todo só para o Enem eu acho que é limitar demais e jogar uma uma juventude toda para fora ou desperdiçar toda uma juventude por conta de uma prova de uma simples seleção o grande o grande processo do Enem é exatamente você avaliar todo o ensino médio na realidade o Enem ele chegou justamente para fazer essa avaliação o que os nossos alunos aprenderam no decorrer de todo um ensino médio que são três anos na realidade você não para no terceiro ano para estudar o Enem ele acontece é uma forma contínua a partir do seu ingresso no ensino médio você já está se preparando para o Enem eu digo a partir do primeiro ano você já está se preparando para o Enem a galera tem essa noção? olha eu costumo focar focar nesse discurso as minhas turmas de primeiro ano eu digo que eles já estão participando do Enem eles ficam tanto quanto assustados porque não só falta um daqui daqui a três anos tem tempo dá muito tempo o tempo para a garotada é outro na verdade é um pouco antes disso se você fazer um ranking do que mais caiu no Enem em matemática de 2009 para cá você vai ver que o primeiro tema é frações com 9% das questões de frações você vê sexto ano segundo porcentagem aí você fala peraí o Enem não é só ensino médio é o que eu aprendi de verdade na escola e o próprio sistema de avaliação do Enem que é o TRI que é a teoria da resposta ao item ele deixa claro o objetivo do Enem qual foi o objetivo do TRI? o objetivo do TRI foi o seguinte eu tenho o Enem acontecendo no dia 5 e no dia 12 de novembro para alunos em escolas e eu tenho o Enem acontecendo numa data posterior num presídio no complexo de Jericenó em Bangu a teoria da resposta ao item garante que esses alunos fazendo prova em momentos diferentes com questões diferentes com situações de vida diferentes vão ter a mesma avaliação por quê? vamos supor que o Orlando e o Luiz fizeram o Enem o Orlando tinha uma questão fácil médio e uma difícil o Orlando acertou só fácil o Luiz acertou só difícil o Enem sem o TRI quem tiraria a maior nota seria o Luiz porque ele acertou só difícil o TRI não ele para e bota uma questão avaliativa na questão porque ele pensa olha ele acertou fácil então ele sabe o fácil ele não sabe o médio nem o difícil se ele acertou só difícil ele chutou a questão então o Enem faz todo esse sistema de correção TRI isso é novidade não é Luiz? é novidade para vestibular porque os vestibulares normais não você faz a prova da UERJ por exemplo no Rio de Janeiro e quem acertou mais fica com a maior nota no Enem não no Enem se ele acertou 90 e ele acertou 80 dependendo do grau de dificuldade da questão não quer dizer nada por isso que até uma dica para o aluno que faz o Enem no dia 5 e vai voltar no dia 12 não adianta ele ficar se matando para descobrir quantas que ele acertou porque depende do grau de dificuldade de cada questão a quantidade ela não tem peso é a qualidade é o exame qualitativo bacana e assim né é claro a gente está falando o objetivo de avaliar o desempenho desse aluno não é nem a questão do desempenho mas avaliar a aprendizagem dele né o desenvolvimento a educação absorvida por esse aluno ao longo desse período porque a gente quer ver como é que ele está pensando como é que ele está escrevendo o domínio da língua a forma de raciocínio dele e tal mas ele é feito bem lá no final como que isso reverbera como que isso volta para poder melhorar a qualidade desse ensino trazendo até essa noção de que quando ele está mesmo lá no ensino elementar quando ele está no ensino básico ele já está nessa preparação porque eu acho que isso é que seria o grande lance às vezes a gente tem um incômodo com um teste específico que é feito naquele momento e aí ele pode reprovar o aluno ele não permite a entrada no vestibular mas o cara já passou pela história de vida dele no ensino todo é sempre uma questão que atormenta tem retorno como é que essa prova no final ela além de viabilizar do ponto de vista do aluno para que ele vá para a universidade corrige os erros do processo ela tem retorno porque mostra a nota do IDEB então se o resultado no ENEM for ruim a nota do IDEB fica baixa e eles sabem que vão ter que melhorar essa nota então vão ter que investir em educação então não tem retorno para o aluno que fez o ENEM porque ele já foi embora da escola mas tem retorno para os próximos só tomando um pontinho aí de repente esse retorno ele está vindo através da mudança dentro do sistema educacional entendeu porque há uma preocupação exatamente pela questão do IDEB e isso repercute tá como um todo dentro do sistema então hoje há um pensar diferente que tem que se preparar o aluno voltar mais o foco também para a formação dele desde lá do sexto ano do fundamental entendeu para que ele não chegue perdido no ensino médio então existe digamos assim essa tendência de reforço de reforçar esses conhecimentos que são conhecimentos estruturais que vai dar o alicerce para ele caminhar até o final do ensino médio bacana a gente vê que escolas particulares se preocupam muito com isso para dizer eu fui a primeira no IDEB no ENEM no IDEB não sei o que classificamos em primeiro lugar não sei o que e a escola pública ela tem se preocupado com a sua posição nós temos ilhas de excelência não é que a escola pública como um todo é ruim a gente sabe que tem destaque algumas que tem destaque que a gente chama de ilhas de excelência a verdade é essa a gente tem uma escola aplicada de matemática lá na Gávea nós temos determinadas universidades de excelência o próprio colégio de aplicação o colégio de alto nível agora infelizmente são ilhas de excelência a verdade é que a nossa educação foi sendo abandonada com o tempo eu lembro que por exemplo meus pais a pública meus pais estudaram na escola pública e esse era o orgulho eu estudei em escola pública eu estudei em escola pública eu já peguei da época da escola privada e que era a melhor escola e foi na escola pública eu aprendi a pensar aprendi a raciocinar aprendi os meus conceitos matemáticos foi na escola pública o Estado abandonou na verdade é que nós tivemos uma grande perda ao longo dos anos das décadas com relação à educação talvez por um interesse também político não sei dizer mas o fato que a iniciativa privada tomou esse mercado e como todo mercado como todo produto trata como um produto muitas vezes e isso tem que ser condenado evidente e o Enem 2017 tomou cuidado com esse ponto que a Celeste tocou porque ele acabou com o ranking por escolas particulares verdade o Leonardo falava disso ele encerrou o ranking por escolas particulares e vai medir só nas escolas públicas e isso eu achei bem interessante do Enem bacana porque a escola particular ela tem mais a que se preocupar quer dizer a pública também mas a escola particular ela está ali ela está sendo se paga por esse ensino não é mérito nenhum agora o grande incentivo precisa efetivamente vir para o ensino público o ensino público e isso com o olhar dos nossos governantes mesmo porque a gente vê que via de regras ilhas de excelência como eu acho que é muito bem colocado que a gente ainda encontra no sistema público muitas vezes dependem da iniciativa muito mais do gestor daquela escola que está ali que se interessa que faz acontecer e que ele consegue se sobrepor as barreiras impostas de maneira tão forte o gestor ele é extremamente importante porque é ele que vai dar o norte dentro daquela unidade que ele está dirigindo então dentro do ensino público a questão das ilhas de excelência você pode observar que tem um trabalho enorme do gestor porque é ele que faz exatamente a coisa funcionar independente de todos os caminhos tortuosos os percalços do Estado ele começa a ter uma visão mais acurada do que é efetivamente educação educação de verdade gente quem pode participar do ENEM os alunos que foram formados no ensino médio a partir agora até o ano passado um aluno que estava no segundo ano ele poderia disputar uma vaga na universidade ia até entrar tinha casos que entrava na justiça certificava e o mais importante eu nunca estudei nunca estudei e quero fazer o ENEM se eu tirasse uma nota que era acima de 450 em relação em 500 em cada disciplina eu poderia ganhar o diploma de ensino médio o ENEM cortou isso em 2017 então para fazer o ENEM hoje é fundamental que tenha terminado ou seja um concluinte do terceiro ano do ensino médio isso é o ensino médio agora obrigatório participante de escola pública participante de escola particular e você citou às vezes acontece num dia para o pessoal que está no ensino formal e num outro momento para pessoas que estão em condições diferenciadas quem são essas pessoas quais são essas condições diferenciadas são pessoas que estão no sistema penitenciário ou também por alguma calamidade pública por exemplo alagou tudo não pode ter prova em tal cidade então nessa cidade vai ter no outro dia e o TRI garante que mesmo com questões diferentes em dias diferentes os dois momentos de prova tem o mesmo nível de avaliação isso aconteceu no ENEM do ano passado com as escolas ocupadas aqui em algum momento aqueles locais eles não puderam participar do ENEM nacional e houve uma uma outra avaliação acho que um mês depois né quando as escolas começaram a serem desocupadas isso mesmo e feito um novo teste muita gente até se sentiu muito prejudicado aí tem sempre aquele debate o outro fez a prova antes agora estava mais fácil agora está mais difícil mas não é isso foi bem parecido o nível eu avaliando as duas provas não achei nada disso achei bem justo pelo que eu conheço ainda que o nível seja diferente o sistema de pontuação garante que a pontuação vai ser igual ainda que você pegue uma prova mais fácil que a outra não tem problema ele vai mitigar esse problema ele vai tirar na pontuação então não tenho o que reclamar quanto a ele sistema de avaliação está garantindo isso está bem feito isso vai ser olhado e não importa é porque na verdade essa coisa do prejudicado acho que vem porque você já está naquele pique estudou 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 tem todo um ritual tem todo um ritual aí colocado para o momento dessa prova e aí você chega lá não não vai acontecer caraca é uma tensão praticamente você vive esse ano todo em função daquela data e acaba não acontecendo aí você estica mais essa tormenta por mais algumas semanas e vem pressão familiar torturante viagens isso exatamente você organiza a sua vida em relação a isso mas é um tempo de exames então a gente vai lidar e que bom que se não acontece naquele momento tem uma segunda oportunidade isso é bacana de acontecer também e vai viabilizar direitos iguais para todos efetivamente eu já preciso de novo ir para o intervalo gente vou para o intervalo e eu queria no retorno também conversar com vocês um pouquinho sobre essa preparação efetiva para o momento da prova porque ela é muito importante e vou implicar um pouquinho aí com o Leonardo que é lá professor de matemática no Simplifica Concursos eu acho que não devia existir concurso para preparar aluno para a Enem entendeu não devia existir matemática nem matemática nem nada devia ser o processo normal não é para avaliar o ensino médio então por que preparar alunos mas eu ouço vocês já deixo vocês falarem já já quando a gente voltar do intervalo vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí gente conversando aqui sobre o Enem que já vai acontecer está pertinho agora no início de novembro acontecendo as provas no Enem e a gente já falou quer dizer tem uma mudança bacana aí no sistema de avaliação vocês já colocaram isso não importa se as provas são feitas em dias diferentes o que vale não é o número de acertos mas na verdade vai se olhar a qualidade das respostas que foram colocadas quais são as outras mudanças assim significativas desse o bloco de assuntos de disciplinas né de domingo para domingo houve uma troca no primeiro domingo é a prova de linguagens como é que é linguagens seus códigos seus códigos né a parte de humanas aliás e redação e na outra a parte de exatas que aí vem a matemática né vem a química física que são as ciências da natureza então separou mas antes você tinha um final de semana então muitas vezes o aluno ele vinha para um sábado de prova cansado né e emendava um domingo para fazer a prova agora ele tem uma semana eu nada falava disso antes de começar o programa e quando ele vai mal numa prova ele consegue muito bem numa outra semana de repente se recuperar de uma prova que tem um peso fundamental também isso é bacana a primeira prova era cinco horas e a segunda era de seis horas então o aluno ele ficava na metade da segunda prova ele já estava exausto destruído a gente não pode esquecer a tensão que existe né para um momento como esse por mais que a gente pela idade da pessoa tem 18 anos 17 anos é muito jovem e na verdade o que o TR faz o TR não é que matemática e redação tem um peso maior mas pelo número de questões ele potencializa a matemática como podendo aumentar mais ou diminuir mais a nota do aluno o que você tinha antes você tinha antes num sábado é humanas e ciência da natureza que é química física e biologia e olha o que você tinha num domingo do mesmo final de semana você tinha linguagens redação e matemática que são as duas que valem mais então ele puxou a redação para o primeiro dia jogou para a semana seguinte então você tem um domingo e outro domingo e você dividiu o peso botando redação num dia e matemática no outro e acaba virando o dia das humanas e o dia das exatas ali que é o que é até melhor para se estudar com certeza você está numa numa relação mais lógica sim com certeza numa relação mais lógica aí dessas disciplinas gente eu não vou aguentar não falar no comentário que vocês fizeram aqui no intervalo não consigo não falar que a gente tem alunos de escola pública que não tem a menor noção do que é o Enem do que é que vai acontecer até se tem ou não tem redação como é que pode isso? os alunos estão vindo eles estão souberam o que era o Enem alguns na hora que a escola chegou tem que se inscrever para o Enem aí se inscreveram ouviram alguma propaganda na televisão então eles escreveram alguns se inscreveram para o Enem sem nem saber o que era o Enem e o Enem é um exame objetivo ele sabe assim quando ele é informado praticamente naquele momento o exame é um Enem objetivo ele vai marcar a alternativa certa e tem a parte de redação tem aluno perguntando achando que é discursivo tem aluno que realmente não sabe o que é o Enem e a gente tem que explicar estamos fazendo nas escolas até palestras explicando o que é o Enem o que é o sistema TRI e as mudanças do ano passado para esse ano esse mundo Enem na rede pública é um tanto quanto nebuloso entendeu até porque você o aluno pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro a gente passa por um processo dificílimo dentro do atual governo e isso respinga em sala de aula entendeu então o aluno terceiro ano ele chega agora nessa reta final totalmente digamos assim meio que desinformado e perdido dentro desse grande processo que é o exame nacional e uma coisa que a gente tem que trabalhar muito é a autoestima desse aluno porque ele só pensa no que falamos no bloco anterior ele pensa pô mas tem um cara no colégio X que ele está concorrendo e eu estou aqui e a gente consegue mostrar para ele que o Enem tem a questão das cotas então ele está concorrendo com quem está na mesma escola pública que ele e isso aumenta a autoestima do aluno e a gente consegue convencê-lo a fazer a prova mesmo aluno da escola pública pois é mas acaba sendo desigual vamos combinar inclusive pelo que vocês acabaram de colocar aqui dessa até desinformação a capacidade por exemplo de alunos que tem recurso de entrarem num cursinho também se prepararem para o estilo de prova se prepararem para essa tensão da prova e tal e aí você vai participar de um exame que dá acesso à universidade por mais que a gente tenha um sistema de cotas mas as cotas são uma parcela são uma parcela do número total de vagas e aí esse aluno que já tem uma dificuldade no seu ensino tanto o ensino fundamental quanto o ensino básico ele é desigual e tem uma questão que é a questão da violência a violência ela comete também muitas áreas em que as escolas públicas estão localizadas e aí você não tem aula você tem durante meses paralisação você viu o que está acontecendo nas comunidades aqui agora quanto tempo sem aula e você não vê isso acontecendo muitas vezes em bairros nobres eu não estou querendo que isso aconteça nos bairros nobres é uma observação a gente quer que não aconteça nas comunidades mas a violência ela vai afetar diretamente a esse tipo de aluno ela afeta diretamente o aluno eu trabalho em uma escola na rede pública que está passando por um processo bastante traumático de violência em que praticamente o aluno ele não tem acesso porque a área está violenta e ele não vai à escola por conta de toda uma questão ao entorno dessa região então isso penaliza o aluno porque é muito complicado além de penalizar na falta de aulas na eliminação de aulas penaliza também na tensão porque ele assiste a aula no dia que essa aula é possível de ser dada sem dúvida nenhuma mas gente isso a gente podia ficar aqui fazendo uma série de programas sobre essa questão dessa desigualdade inclusive de professores em vários lugares inclusive isso eu queria também ouvir de vocês um pouquinho você vê que eu te deixei em paz nem cheguei lá nem cheguei lá vai chegar mas é porque eu quero falar sobre uma outra coisa agora tem um aplicativo para ajudar os alunos do Enem o que é esse aplicativo como funciona e qual é a vantagem dele o aplicativo ele tem questões do Enem simulados simulados com o sistema TRI então o aluno pode fazer as questões e ver como que ele sairia na prova e esse TRI também permite que você compare o Enem do ano anterior com desse ano então por exemplo eu quero medicina ano passado na UniRio passaram com 780 pontos eu faço o simulado e vejo eu fiz 600 não está bom eu fiz 800 opa já está legal esse aplicativo permite isso é uma forma maravilhosa de você ter uma ideia da sua preparação com certeza porque você fazendo um simulado e se comparando com outros é uma ferramenta fantástica os cursinhos deixaram liberar um é uma concorrência seria gratuito? sim tem aulas também tem vídeo aulas tem aulas também o governo ofereceu através das convênios bacana é uma forma que o aluno tem de digamos assim se ele não ele não pode estar no cursinho ele pode fazer essas vídeo aulas em casa está disponível a própria vídeo aula é uma democratização do ensino porque hoje quando você tem uma internet você tem acesso a uma aula gratuita no Youtube que é uma aula de qualidade com o professor que está ali dando uma boa aula ou ele está aprendendo tanto quanto um aluno de um colégio caro com certeza a internet veio para ajudar muito ela veio realmente para transformar a educação e ela vem transformando concordo para viabilizar que quem quer efetivamente é uma democratização e assim a gente consegue ter alunos brilhantes nas escolas públicas tem alunos na minha escola por exemplo que ele não tem aula de tal matéria há vários anos e ele é excelente e eu pergunto o que você faz você aprende sozinho ele não eu vejo como professor ciclano na internet e isso eu acho interessante nós temos muitos alunos brilhantes em escolas públicas porque o povo brasileiro é brilhante diante de todo esforço que faz para superar as adversidades que estão sendo impostas ao povo aqui no nosso país e que não são decorrentes apenas dos governos atuais mas são aí tendo um histórico porque uma situação de calamidade como a gente vive no país hoje em termos de ensino de educação não acontece da noite para o dia vamos combinar não acontece da noite para o dia isso é um processo é um processo que está caindo desastrosamente no nosso colo de toda a população brasileira nos dias atuais ainda uma questão como é que é feita essa seleção final todo mundo passa no Enem qual é a quantidade de pontos que viabiliza por exemplo esse acesso à universidade e aí todo mundo que consegue ter a nota necessária vai entrar olha não necessariamente porque isso depende lá atrás da opção que ele fez aí tem a questão da carreira escolhida né então é um existe um jogo uma conta né de chegada porque ele pode não conseguir entrar mesmo ter pontuado bem a prova na verdade o que acontece eu sempre faço uma pergunta para todos os meus alunos eu fiz o Enem e agora se o aluno fizer o Enem e não fizer mais nada vamos supor eu fiz o Enem viajei e não mexi mais nada ele não vai conseguir nada depois do Enem o resultado do Enem vai ser no dia 19 de janeiro de 2018 aí abre o Sisu o ProUni e o Fies então essas são as fontes de entrada da universidade então se ele fizer o Enem e não se inscrever em nenhum desses três acabou o Sisu permite que ele entre na escola pública o ProUni que é o programa universidade para todas ele vai entrar numa escola particular com bolsa e o Fies ele vai entrar numa escola particular numa universidade particular com financiamento então isso que eu tento falar nessas palestras para os alunos é isso olha se você fizer o Enem e esquecer que fiz o Enem agora acabou e esperar o resultado chegar o resultado dele pode chegar com 900 pontos se ele não se inscrever em um desses três meios acabou ele não vai entrar em lugar nenhum é um processo contínuo ele não para na prova ele fez a prova ele obteve a pontuação aí ele tem que continuar o passo a passo que é o caminho para a instituição superior na verdade são decisões sobre essa continuidade quer ir para uma escola pública ou para uma escola particular se eu quero ir para uma escola particular eu quero buscar uma bolsa ou eu quero buscar um financiamento e além de tudo isso essa pontuação vai ter a ver até antes dessa decisão com qual é a carreira qual é a sua escolha qual é a minha escolha qual é o curso que eu quero e tudo isso e o bom é que é bem democrático tanto o SISU quanto o ProUni por exemplo eu fiz 720 pontos como funciona o SISU o SISU ele abre durante 4 dias aí no primeiro dia eu não tenho margem nenhuma eu só tenho as margens do ano anterior então eu posso olhar e ver olha eu fiz 630 pontos o curso que eu quero é 650 eu vou botar aqui para ver aí no dia seguinte eu vejo em que colocação eu ficaria se tivesse acabado no dia anterior e eu posso trocar ah não ficaria em 20º lugar tem 10 vagas então eu vou trocar aí eu olhei ah esse curso aqui dá para eu escolher tem toda essa interatividade que eu tento explicar para os alunos nessas palestras e no último dia quando der meia noite acabou o que ele escolher está escolhido mas ele teve 3 dias anteriores de uma prévia olha isso foi bom isso foi ruim ou então eu troquei de turno as vezes acontece isso eu troquei de turno e melhorou ou eu troquei o tipo de cota e melhorou ou eu troquei a universidade mudei o semestre mudou o semestre o aluno pode ir mexendo e é isso que eu fico muito chateado é quase um jogo de xadrez ele vai mexendo com as probabilidades que ele possa ter para ingressar na universidade e eu fico muito chateado que na escola pública os alunos não tem não tem essa fala por isso que eu estou tentando falar em todos os lugares pessoal se zoa isso pro une é isso fiéis é isso porque senão ele faz o Enem tira uma nota boa e acaba perdendo acaba se perdendo no meio dessa história no meio do processo ele não utiliza essa nota bacana bacana uma informação aí bem relevante e super importante já precisa ir para o meu intervalo já estourei meu tempo vou para o intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais vamos lá aqui nesse dia que a gente está conversando sobre o Enem que está aí pertinho já vai acontecer no período aí de 5 a 12 5 a 12 de novembro 5 e 12 de novembro que são dois dias em que ele acontece e a gente aqui falando sobre esse exame importantíssimo tanto para medir a qualidade do nosso ensino quanto para viabilizar o acesso dos alunos à universidade e vocês estão vendo aí que não basta fazer o Enem depois tem um caminho a ser traçado que você precisa fazer para conseguir os seus resultados finais gente olha muito obrigada pelo excelente papo que tivemos aqui e eu acho que a gente tem muita coisa ainda mais para conversar sobre o Enem mas por hoje o nosso recado está dado queria ter de vocês comentários e despedida recadinho final para o nosso telespectador quem quer começar eu quero agradecer o primeiro convite obrigado Celeste obrigado a todo mundo aí e avisar o pessoal que está estudando agora para o Enem que não adianta estudar novos conteúdos o que você tem que fazer agora é se acalmar fazer uma revisão é perceber o que você tem mais dificuldade mas não adianta se desesperar muito menos próximo da prova uma boa alimentação boas horas de sono e basicamente não tentar criar aquela tensão toda que você tinha comentado que é fundamental as vezes atrapalha o desempenho ele sabe a matéria mas ele entra apavorado e muitas vezes ele não consegue então tenha calma não é um bicho de sete cabeças como você disse tem no outro ano eu sei que você vai passar agora mas de qualquer maneira tem carreiras que são dificílimas mas é para passar agora é para passar agora sem muita tensão mas me cacifo aí você vai passar esse ano bom eu quero falar sobre o caminho do aluno que vai fazer o Enem no dia 5 e no dia 12 a primeira coisa que ele tem que fazer é ir se controlando quanto a tempo no primeiro dia ele tem 5 horas e meia de prova só que uma hora é tirada para a redação e ele tem 4 horas e meia para as questões então ele tem nos dois dias 3 minutos para cada questão então ele tem que ser bem objetivo e por causa do TRI que vê a qualidade ou seja acertar fácil acertar média é importante também então se ele vê uma questão muito difícil pula ela e vai fazendo as outras depois se dá tempo volta e não esqueça de levar documento com foto e você pode levar um lanchinho para você se alimentar na prova pode levar uma garrafinha d'água e uma dica que eu acho importante também é quanto a vestimenta quanto a roupa às vezes você vai numa escola que o ar-condicionado está gelando tudo e você vai com roupa com uma blusa sem manga por exemplo você pode passar frio então leva roupa leva tudo se prepara e excelente prova pessoal é isso aí porque senão vai atrapalhar né se vai com tanto frio que não consegue tudo atrapalha tudo que você verdade 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 bom eu desejo primeiramente agradecer o convite muito obrigado Celeste e espero que as provas desse ano transcorram na absoluta calma desejo a todos uma tranquilidade tá um cuidado muito grande na redação que ela vale bastante pontos tá e uma boa sorte para todos e em especial os meus alunos do colégio Lesser que se sintam calmos no dia é isso aí vão se sentir e vão fazer uma boa prova obrigada mais uma vez a cada um de vocês e é isso aí galera boa prova para quem vai participar do Enem terminamos o programa com Marcos Almeida cantando para a gente obrigada pela sua participação paz desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno que segura no que eu fiz me revirei no passado não sei cantar vem me ensinar agora não sei calar deixa eu te ouvir agora desaprendi a encarar a solitude da alma no abandono o pavor a insustentável fraqueza não sei ficar ficar sozinho agora eu tenho você mas o meu medo estraga o medo estraga o medo mude tente mudar cabeça pra cima não sei cedo não sei cedo